Não é que eu tenho de ver a pinga a cair, eu tenho de ver a pinga a cair, eu tenho-lhe já a fim. Não, não é possível até, não, 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 passa para ali, para o Dimas, faz favor. Este é o que eu tenho de sorte, a pinga, a minha gerada de nariz no caio, é isto? É, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver o entusiasmo.